Atenção notícia importante sobre Kuehler. Segundo os médicos do Flamengo, o jogador sentiu suas pernas pesadas, pois em um bolso estava o Luan e no outro estava o Everton. O Flamengo recebe proposta por Rômulo. Time da Gávea não deve dificultar a saída. O Campeonato Brasileiro está prestes a encerrar o primeiro turno. Contudo, ainda há equipe se movimentando para garantir reforços na competição, como é o caso do Atlético Paranaense. E de acordo com o jornalista Gustavo Henrique, da Rádio Globo, a equipe tem interesse em Rômulo, do Flamengo. A ideia do time atleticano é levar o volante por empréstimo. O clube acredita que isso seja possível por conta da pouca utilização do camisa 27 por parte do Fla. Além disso, o mais querido contratou recentemente o paraguaio Pires da Mota, que se tornou reserva imediato de Coelhar, condição que Rômulo era postulante. Henrique Dourado suspenso, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e está fora da partida contra o Atlético-PR.